A Mourinho é uma pessoa, eu sou outro treinador, histórias completamente diferentes. Em relação aos anos de contrato, para mim é perfeito, porque em dois anos vai-se perceber se eu sou o treinador ideal para este projeto ou não sou o treinador ideal para este projeto. E assim também evitamos aqueles problemas do treinador que tem um longo contrato, mas afinal nós vemos que não é o treinador ideal para este projeto e assim evitamos de qualquer forma esse problema. Acho que é o tempo perfeito para o meu contrato. Sobre mim e descrever-me, em Portugal já toda a gente me conhece, a Inglaterra, vamos esperar para ver e não vou ser eu a estar a falar de mim. Em relação à estreia do João, eu desejo a melhor sorte, quero que eles ganhem as competições todas e estarei aqui com uma equipa técnica a torcer por eles. Descreve o Victor Joqueires, para quem não conhece, aqui muitos não conhecem. O Victor Joqueires é jogador do Sporting, tem jogo hoje e desejo que ele jogue bem, não se lesione e que tenha sucesso no Sporting. Eu acho que as pessoas aqui têm muita esperança que o clube volte ao lugar onde merece e onde sempre esteve, isso é uma grande responsabilidade. A única maneira que eu tenho de tentar sobreviver, digamos a isso, é focar muito no trabalho e há muito para fazer no nosso clube. Eu sei das expectativas e as expectativas altas às vezes já é um problema porque temos que saber também gerir essas expectativas. Sabemos que vai levar tempo, sabemos que não vai ser fácil, vamos passar por menos difíceis, mas a única maneira que eu tenho de levar isto em frente, digamos assim, é focar-me nas coisas práticas que tenho de fazer no treino, fora, tentar conhecer todos os departamentos e preparar o futuro do Manchester United. Eu acho que podemos responder isso voltando ao passado, e parece que estamos a voltar um bocadinho ao passado, das coisas impossíveis de fazer e depois podem acontecer. Também, quais são os objetivos para esta época? Vocês já sabem qual é que vai ser a minha resposta em Portugal, que vai ser nós vamos jogo a jogo e o objetivo neste momento é ganhar o Bispos Fiches. É o único objetivo, é a única coisa que eu tenho na minha cabeça, é ganhar o próximo jogo e ter mais uma semana para trabalhar os nossos jogadores, ganhando, temos uma semana muito melhor e preparar o jogo a seguir. Eu sei que serei julgado, no fim, pela classificação e muita gente vai dizer que é pouco ou é muito ou não é suficiente, digamos assim, mas o meu objetivo é apenas ganhar este jogo, ter mais uma semana para preparar para ganhar o jogo seguinte, não, o jogo seguinte. E, portanto, eu sei que é um trabalho muito difícil, sei que não há muita gente a acreditar, mas nós em Portugal já vivemos isso, vamos ver o que acontece desta vez. Eu acho que, muitas vezes, nós temos, os treinadores têm uma ideia de jogo e têm que implementá-la e toda a gente sabe qual é a minha ideia de jogo. Depois temos que relacionar isso com a história do clube, ou seja, é um clube ganhador, portanto nós não poderemos jogar de uma forma defensiva, teremos que procurar a bola, depois temos que olhar também para que tipo de campeonato nós estamos. As pessoas aqui gostam de um jogo de ataque intenso, jogadores fortes fisicamente, mas que têm talento e, portanto, é isso que nós vamos procurar. Há uma ideia de jogo do treinador, ligar com a ideia de jogo do clube, que é dominadora, é de querer ganhar todos os jogos, de serem protagonistas, e juntando à liga, que é uma liga rápida, intensa, de choque, de golos e, portanto, é isso que nós vamos tentar fazer. Obrigado.